Olá pessoal, quero compartilhar com você hoje um trechinho da Palavra de Deus. O texto que eu escolhi para trazer para você é o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Que diz assim, Não se ajuste demais a cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e trate de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Essa versão que eu li agora é da Bíblia A Mensagem. É uma linguagem contemporânea que a linguagem da NVI diz, Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu leio o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, a primeira palavrinha que vem na minha mente é uma palavrinha grega que eu aprendi recentemente, que é a palavra metanoia. Meta quer além e noia quer mente. Além da nossa mente. Que pode ser traduzida também como uma expansão de consciência. E talvez você deve estar me perguntando, mas o que é ter uma mente expandida? Ter uma mente expandida é ter um pensamento diferente da maneira que você pensava antigamente. Mas não somente pensava, mas como vivia, das suas maneiras equivocadas, das suas maneiras erradas, diante de Deus e diante da sociedade. E continua dizendo também na parte B do versículo, Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E talvez você deve estar perguntando, mas qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A boa e agradável e perfeita vontade de Deus é a maneira do qual nós estamos vivendo hoje. Uma maneira coerente e transparente diante da sociedade e diante de Deus. Que você também seja mais um inconformado. E tenha uma mudança de mente e uma mudança de atitude hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.